É uma participação enorme receber uma competição dessa importância aqui na nossa cidade. Uma parceria de sucesso, como pode ver, a estrutura oferecida, a federação trouxe o que tem de melhor em estrutura, dois telões de LED, placar eletrônico, transmissão ao vivo pela internet, tudo o que a gente tem de melhor aqui. E, lógico, em conjunto com uma grande estrutura, não adianta você trazer todo o seu equipamento e você não ter uma estrutura para receber. Então, essa parceria de total sucesso com a Prefeitura, a gente tem esse belo evento aqui acontecendo. Para mim foi um privilégio estar aqui na inauguração, o pessoal da Unisanta, juntamente com a CUPES, que a gente recebe uma ajuda na Prefeitura para disputar jogos regionais, abertos. É uma honra porque evolui, acrescenta valores na nossa sociedade, para a gente mais idosa e para descobrir novos talentos que futuramente vão nadar no Santa. E aí E aí Tchau.